Olá pessoal, eu sou a Andrea do Consciencial.org e eu estou aqui para compartilhar com vocês uma frase do Calil Gibran que diz o seguinte E o seu corpo é a arpa da sua alma e você pode produzir músicas doces ou sons confusos E aí eu pergunto para você, o que você está produzindo? Suas músicas são doces? Sua energia é doce? Seu dia a dia é doce? Ou você é uma pessoa que reclama muito, que está constantemente brigando com o universo e consequentemente produzindo sons confusos Nós somos livres para escolher que tipo de música que a gente quer tocar Ou seja, que tipo de energia a gente quer emanar, que tipo de vibração você quer deixar para as pessoas As pessoas que estão ao seu redor E isso não precisa de muita coisa Não, sabe? Não precisa você achar que precisa fazer isso por tempo Ou ter que estudar muito Ou você tem que fazer coisas especiais Não é isso Não é isso Pequenas mudanças, elas podem acontecer no seu dia a dia Então, mas você que tem que perceber isso Que tipo de música você está tocando Que tipo de energia você está tocando Essa é a dica Pensa nisso 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 Legenda Adriana Zanotto